Você veio o que? Você veio fazer o que aqui? Hein, pai? Você veio fazer o que aqui? Você veio fazer o que aqui? Eu vim dar bem sua boca. Ao respeito, ao respeito. Ô, Dom, a Javi não tá aqui, não. Aqui não é só as fofocas que saem de você, não. Não posso dar um beijo, não é? Aqui é minha mula. Não quer deixar de ver a gente, não? Não, não. Eu sei o que falar, irmão. Você tá em São Paulo que eu tava dando assistência, fui eu, irmão. Eu tava cuidando pra você, irmão. Então segura a onda, na moral. Sou seu irmão. Ai, ai, eu vou até ficar na sua. Sou seu irmão. Ah, eu vou até ficar cala, olha aqui pra não sofrer, não é? Ah, sabe? Não, sofrendo sem te ter. E já não posso mais. Esses erros. Abre a minha maquinha por aí, na bunda. Não posso encontrar razão. Quem é? Só pra ver. Qual é a situação de bobo, né? Hein? Ô, Dom, como é que você ri em mim? Oh, talking! Oh, talking! Eu achei uma pessoa parecidíssima com você aqui, amigo. Uma pessoa parecida com você, hein? Quem é? Eu vou tirar uma foto sua de perfil e vou botar de lá, então você vai ver a comparação. O cabelo tá cheio de frizz, amiga. Como é que eu vou arrumar? O que é isso? Esperma. Deus é mais. Eu vou ter o texto. Ai, mentirosa. Sai fora. Ai. Sai fora, moeda. Eita, a bicha é feia triste, viu? Nada, amiga. Linda, gostosa. Cheirosa. Ela fala, né, meu amor? Olha o peito, hein? Cante o pequeno pra gente. Uma composição que você mais gosta. Porque eu te amo, eu não sei mais. Quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez. Você fez em menos de um mês. Choro. Só não vem atrás de mim. Você vai pra onde é assim, moleque? Não, moleque. Atrás de mim você não vai assim não, viu? Você é comado. Você falou o que? Só não vem atrás de mim.